Toda vez eu quero sentir uma conexão alta. Eu não sei o que essa música faz comigo, mas principalmente a parte do anjo de cabeça baixa. É como se a gente não entendesse o esforço que os mentores fazem para entrar em contato com a gente. É muito difícil ser mentor. Visualizar o que você gosta muito, só para você conversar, entender o que consente um mentor e como ele precisa aprender simpático, de forma inteligente e não se envolver até certo ponto na nossa andança aqui ou respeitando as nossas escolhas mesmo, ou elas não sendo as melhores. Imagine que essa pessoa que você pensou encarnou. Essa pessoa já não lembra mais de quem é você. Essa pessoa está, às vezes, numa vida com a sua programação essencial desviada, passando por dificuldade e você está de cabeça baixa, não na tentativa de... Porque o esforço que você faz para tentá-la fazer de forma sensata e sem nenhum tipo de peso, que é isso que a gente vai falar aqui, andar no caminho correto não é fácil. Então, é daí que vem isso. Essa música tem uma parte em latim, e tem algumas partes bonitinhas que eu sempre falo... Ele fala little poor angels, quer dizer, pobres anjos pequenos que somos nós encarnados. A verdade, que é aquilo que nós somos, the truth, will dance with you, quer dizer, vai dançar com vocês. Quer dizer, a encarnação vai pegar vocês e vai fazer vocês dançarem, e vocês vão ter que dançar no tom dessa música, e nós vamos ter que... e ele continuasse a cantar de novo, tentando fazer a gente acordar. Aí depois ele fala de novo, little, little rich man, quer dizer, pequeno, pequeno homem rico. Your lies, suas mentiras, will close your eyes, vão fechar os olhos. Quer dizer, quanto mais você estiver ligado à matéria, essas mentiras, as mentiras da encarnação, elas vão fechar seus olhos para a gente. Então, aí, essa música me leva perto, ela me chama para perto dos mentores. no pensamento de como se sentiu. É um sentimento de amor. Antes de mais nada, antes disso aí, a gente continuar aqui o assunto, é importante falar que, ali dos mentores, existe uma conexão importante que nós temos que ter com a gente, com a conexão com o próprio Criador, que mora na gente. Você precisa ter dignidade para mantê-lo em você. Eu falo isso sempre, tá? Mas os mentores são amigos incríveis. que, antes de nascer, eles ajudam a programar a existência com a gente, tá? E nos vê até o momento da... nos deixam, no momento da encarnação, provavelmente foram as últimas pessoas que nos viram com lucidez, no momento em que você é feita a ligação no embrião, ou depois de um tempo em que o feto já está em um determinado tamanho e que já foi transmitido várias informações através do processo do DNA seu para o crescimento do feto. E ele vê você baixar a consciência no processo. Então, ele já sabe que você mergulhou durante a vida, tá? E como que a gente faz para sentir? Como é que eu faço para saber se o mentor está comigo? Agora há pouco, eu estava em um exemplo bem interessante de... Imagine a tentação de, por exemplo, como é que o mentor, qual é a posição dele. O tempo inteiro a gente não vai ter um contato tão fácil, não, apesar desse vídeo falar como fazer. É bom que a pessoa clique aqui porque ela direciona o pé no chão, tá? Nem fora do corpo e nem no corpo. É comum esse distanciamento porque isso é pedido pela própria consciência, mas vai acontecer nos momentos X específicos durante a vida. E eu tenho certeza que essa foi uma coisa que eu pedi no meio do caminho. Deixa eu andar boa parte da vida como você vai ajudar dali, mas deixa eu conseguir ter o feeling. Eu preciso disso. E eles sabem que isso. É como você pegar seu filho e falar, bom, fiz tudo o que eu pôs. Aí você deixa ele na frente da escola. A hora que feche a escola, meu pai, é o seu filho, os alunos e a professora. Não tem o que fazer mais. Você não se envolve mais na vida do filho. Você só está ali para instruir caso precise, mas é parecido com isso. Então, o ato de sentir é assim. Você imagina que você, por exemplo, está tendo que estudar ou que trabalhar, estudar, e tem uns amigos querendo sair para beber, tem um jogo novo que saiu, e aquilo, a chamada da terra, ela é abissal. Você para, não, você está louco, eu vou sair, não, vai sair desse jogo novo, eu vou jogar. Não, eu vou fazer isso aqui, porque eu vou parar um pouquinho. E, no entanto, você sabe que tem uma obrigação, eu vi do esquerdo, você sabe que tem uma obrigação que é justamente estudar. O estudo vem assim, olha, como é que o mentor fala, qual é a forma como o mentor vai falar no seu ouvido. É muito importante isso, tá? É uma pequena voz, apesar de sutil, de uma intensidade que a gente consegue ouvir e se prestar atenção. Ele não vai gritar, ele não vai agredir, ele não vai obrigar, ele não vai mandar. Ele vai sugerir com palavras sutis que vêm no seu inconsciente, falando assim, quem sabe não é melhor por esse lado o que você acha de talvez fazer por aqui. Talvez não seja melhor você assumir, não está faltando um pouquinho. Não seria mais sensato? Essas são palavras de mentores, ele não vai lhe obrigar. Mas você vai perceber uma sensação fortíssima dentro de você. E o problema é que a tentação, ou a preguiça, ou o não seguimento, ou a facilidade, a gente vai tentar fugir do processo. Esses são conselhos o tempo inteiro que chegam para a gente. o tempo inteiro. Se você parar para... Às vezes você até sabe a resposta, e não consegue. Eu vou contar um caso, eu passei muitos anos, estudo muitos anos os assuntos e tal, eu vejo muitos espiritualistas com grande contato com os mentores e tal, mas não sou assim. Eu saio do corpo e tal, ajudo, até sinto ele, normalmente eu vejo muito pouco, principalmente os caras ligados a mim, muito pouco. Eu vejo mentores que não são nem amigos e tal, os caras nem vejo como mentores são amigos, e eles não aparecem como mentor. Mas um espírito, só um, alguns outros por outras pessoas, só um espírito que disse diretamente que era meu mentor, só um, foi o Doc. Há mais ou menos dois anos atrás, numa comunidade raricrista. Eu fui a Caruaru, no interior, ali tem uma comunidade raricrista muito legal, o povo de lá é incrível. Você aluga uma casinha ali e dormi lá uns três dias. Você vai para lá e você come lá a comida que tem lá, você vai, eu não sou vegano, mas comi só comida vegana ali, claro que ele me adaptava, tirava os tomatinhos, uns pedaços de brócolis, tinha pena das plantas. Não, isso aqui eu não como não, coitado. Não comia, mas eu acordava quatro horas da manhã, fiz lives lá e tudo e tal. Fiz lives com uma hora um monge, o pessoal apareceu ali, tá, fiz lives lá e tal. Peraí, aí em determinado momento, eu, desde esses dias que eu ia de manhã cedo, quatro horas da manhã lá para meditar e tal, conversei com os caras para caramba, bati papo, eu fui deitar, tinha uma aranha no quarto nessa noite, uma caranguejeira, enorme, a mão assim, na parede, assim, olhei para o quarto, olhei para a parede, eu não acreditei, eu falei, aí o parede sabe, você para assim, e ela estava parada lá, ficou, não se mexeu. Aí eu fui com todo cuidado, falei, não, vou tirar ela com bastante cuidado do quarto. Aí tinha um negocinho assim, tipo uma caixinha que ficavam os copos, uma caixinha de plástico, que tinha também um cardápio de plástico, cardápio que só avisava que tinha água e tal, explicava uma senha do Wi-Fi e tal, essas coisas, o meu cardápio era um aviso, o Wi-Fi lá pegava, mas até bem, não era o objetivo de você ficar na internet, mas que bom, pegava que eu pude fazer, documentar algumas coisas. Aí eu tirei a aranha com tudo cuidado, rapaz, que coragem, ela entra na parede, eu fico com aquele negócio assim, na hora que eu passei, saia uma patinha dela assim, eu falei, vai fazer a patinha dela, não machucou não, eu botei a patinha dela para dentro assim, aí eu peguei um negócio por baixo assim, de plástico, coloquei, coragem dá, coragem, poucas pessoas, aí eu peguei a aranha com cuidado, levei lá fora, soltei a bichinha lá, e eu senti uma grande espiritualidade nessa minha ação, apesar de eu não sentir medo, mas eu fiz a ação, deitei, eu pratiquei uma técnica e eu acordei em catalepsia projetiva, e nisso tinha um rapaz, velho, negro, nunca tinha visto, nunca vi, olhando assim para mim, brincando assim, ele falou, eu quero falar com você, olha onde ele se apresentou, eu precisei de alta sutilidade em mudar minha alimentação, que mostra, pelo menos assim, na prática, como funciona, eu precisei me isolar no ambiente espiritual, no meio do mato, distante da sociedade, para ele conseguir, provavelmente, encontrar sutilidade para aparecer para mim, ele me levou junto com ele, me tirou do corpo, ele fez, me tirou do corpo, fizemos um amparo, onde paramos um vampirão, um cara bravo mesmo, um cara totalmente lá, depois saí com ele, junto, ele junto, ele junto de mim, eu saí com ele no lugar, ele corria brincando comigo, ele passou a frente rápido, eu falei, não estou com ele, que sim, eu ia me acompanhar, aí eu não sabia para onde ele tinha entrado, aí eu vi a mão dele plasmada assim, e a mão no canto, negra, fez assim, me chamando, engraçado para caramba, aí eu subi um lugarzinho, ele estava ali em cima, aí ele encostou as costas num lugar assim, e sabia que era a hora de eu voltar para o corpo, então ele ficou brincando comigo, enquanto tinha um monte de elemental que começou a subir no corpo dele, tinha uns bichinhos no corpo dele assim, não sei o que, nem sei o que era aquilo, não era um bicho como eu tinha visto, eram uns bichinhos andando por ele, até que ele ficou rindo para mim, e eu abri os olhos assim, uma experiência incrível, foram 30 anos, mais ou menos, para eu poder conhecer um cara que se identificou como Doc Sois, eu perguntei o nome dele, ele falou Doc, o que é interessante, ele estava vestido de uma forma que, até eu vi poucas pessoas vestidas assim, já pesquisou, um chapéu negro com a roupa africana, um chapéuzinho retinho assim, era assim, um chapéu redondo, reto, não sei o que era aquilo, branco, ele se apresentou somente, eu não ouvi mais, e provavelmente não vou ver, sei lá, não vi mais nem fora do corpo, é muito difícil, então o contato com os mentores, ele acontece muito forte, no nível que a gente precisa entender, no nível sutil, que você precisa aprender a ouvir, você vai no sentido mais, você sente a presença deles, eu até escrevi sobre isso aqui, para falar para vocês hoje, há uma sensação de lucidez, de abertura de consciência, há uma magia, há uma coisa diferente, você sente uma magia na coisa, há uma motivação, há uma vontade incrível de se dar ao mundo, é essa a sensação que eu tenho, quando eu aumento em contato com os caras, a mente da gente entra no estado de não confusão, de calma, e ali você consegue ouvi-los, mas é muito sutil, tá? e aí e aí